Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vai falar como a saída da Garam influencia no Lê Serafim. Lê Serafim, o novo go-grup da Hybe, em parceria com a Source Music, que continha seis integrantes. Uma delas costumava ser a Kim Garam. E a gente fez há dois meses atrás, mais ou menos, um dossiê completo. Modéstia, a parte você não vai encontrar nada mais completo aqui no YouTube, explicando tintim por tintim o caso da Garam, porque o caso dela foi extremamente complexo. Ele começou no pré-debute e muitos desdobramentos vieram. O debut não foi adiado. A menina debutou mesmo com várias acusações em cima do nome dela, de bullying, de violência escolar. E ela chegou a promover com o grupo por um tempinho. Depois ela foi afastada indefinidamente num hiatus, que a galera não sabia se se causaria mesmo a expulsão, o término do contrato dela com o grupo, ou se ela de fato retornaria. A galera chegou até a se espetar que de fato ela estaria retornando aí, porque promoções japonesas estavam acontecendo, né? Capas de revistas por lá, onde a Garam estava fazendo parte. Então tava todo mundo confuso com o que iria acontecer, qual seria o final dessa novela. Então pra você entender tudo, já que a gente não vai ficar se repetindo, vai lá dar uma conferida nesse vídeo. Mas veio aí essa semana, abruptamente, uma carta da Source Music confirmando o término do contrato e o desligamento da Kim Garam, do grupo Lê Serafim. Já não tava mais promovendo como seis há um tempo, mas se você olha esse vídeo, a gente vai falar mais coisas além disso, entender um pouco da situação do Lê Serafim daqui pra frente, falar de outras coisas e outros casos parecidos no K-pop. Então se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta nesse vídeo, por favor, pra engajar esse vídeo que tem que chegar em mais pessoas. E se você puder também dar uma quantia de dinheirinho pra gente, se você se sentir cutocado com a mensagem e o vídeo, tem aqui um novo recurso no YouTube chamado Valeu, um super thanks que fica aqui do lado do joinha. Então se você puder contribuir com alguma coisa, esse é o momento. Sim, se vocês puderem continuar ajudando a gente também, vai lá nas nossas redes sociais, segue a gente em nossos Instagrams pessoais, Instagram do canal, a gente tá na roxinha também, a gente tem TikToks tanto pessoais também quanto do canal, a gente tá em todo lugar dessa internet, é só vocês procurarem. Relembrando um pouco a trajetória do Lê Serafim, era um grupo extremamente aguardado por todo mundo, porque tinha duas as integrantes do Wise One, que foi um grupo extremamente popular no K-pop. E quando o debut veio aí, foi muito bem recebido, o álbum Fearless foi extremamente aclamado pela crítica, além da Tati ter ficado no top 15 de todos os charts mais importantes da Coreia do Sul, e a música tá lá até hoje, super estável, e o álbum ainda conseguiu emplacar várias músicas na internet também, várias besides, como Sour Grapes e Blue Flame. Então foi um sucesso comercial total e completo, e elas com certeza já estão caminhando pra ser um dos maiores grupos dessa geração. Porém o poderia ser visto como um debut super bem sucedido, foi marcado aí por um escândalo que manchou a história do Lê Serafim logo no início, que foi quando rumores online começaram a perseguir uma das integrantes do grupo, que era uma das integrantes desconhecidas do grupo, que era Kim Garan. A galera se deparou com esses rumores logo no pré-debute dela, só que todo mundo já tá meio que acostumado, principalmente nessa quarta geração, com rumores que acompanham o debut de certas meninas, que depois eventualmente se provam falsos. Então a princípio a galera tava sem entender se aquilo era verdade ou não, e o debut não foi postergado, ela foi, debutou no grupo, começou a promover com o grupo, só que enquanto as promoções iniciais estavam rolando, foram se agravando as acusações contra a Garan. Inicialmente, não se passavam de um rumor, depois começaram a ficar cada vez mais fortes os indícios, e a Raib a princípio chegou a dizer que era tudo mentira, que eles iriam processar, depois eles chegaram a dizer que tinha uma veracidade ali, mas a história tava toda distorcida, mas que eles não iam tirar a Garan do grupo, e eventualmente eles acabaram tendo que ceder por causa do tamanho do escândalo, e ela foi colocada em atos. E vale lembrar que tudo isso veio à tona antes mesmo delas debutarem. Inclusive a agência de advogados, que tá defendendo a suposta vítima na ação movida contra a Kim Garan, tinha procurado a Raib antes do debut delas. Ou seja, foi muito preocupante como a Raib lidou com isso tudo, porque eles já sabiam disso há muito tempo. O que tá acontecendo isso muito na Coreia? De pessoas vindo à frente falando sobre bullying, escândalos de bullying, finalmente colocando a boca no trombone e revelando suas histórias. Como isso tá acontecendo frequentemente nesses últimos dois anos no K-pop, a gente tá vendo aí um modelo a ser seguido, né? As empresas geralmente elas dão tempo ali, não debutam os meninos ou as meninas, vão averiguar o que tá acontecendo, e o fato que a Raib continuou com esse debut foi muito alarmante. Eles lidaram com toda a situação de uma maneira muito ruim. Por exemplo, agora recentemente a S Entertainment adiou o debut do grupo ATBO, formado pelo reality show The Origin, porque um dos integrantes, o Yang Dong-ha, foi acusado de bullying e foi comprovadamente culpado. Ou seja, como as alegações contra esse integrante eram verdadeiras, eles removeram ele da Nanã e o quê? Postergaram o debut. Pra entender, né? Porque imagina se isso acontece de novo e de novo e de novo. Não dá pra gente perseguir com isso. E como a Raib é, tipo, uma das maiores empresas do K-pop, foi muita negligência. Mas como a Raib ia negando até o fim todas as acusações que saíam contra a Garan, deixava todo mundo até confuso sobre isso, né? Será que ela é realmente culpada ou ela é realmente inocente? Porque todo mundo ficou... Por que a Raib tá defendendo tanto essa menina, uma menina que acabou de debutar? Porém, como a Nath já disse, mesmo que a galera estivesse suspeitando que ela voltaria para o grupo por causa de algumas promoções japonesas que supostamente ela estaria incluída, essa semana veio aí o comunicado da Source Music informando o desligamento da Garan, da Raib. Nossa empresa decidiu rescindir o contrato exclusivo com o King Garan. Le Seraphim continuará suas atividades como um grupo de cinco membros e não pouparemos esforço para apoiar o grupo a crescer ainda mais como artistas através de sua música e performance. E o grupo que já estava promovendo como cinco vai continuar assim daqui em diante. Bom, mas o que a gente acha de tudo isso? A gente tem várias opiniões. A primeira é que a Raib lidou com isso de forma atroz, né? Eles deveriam ter postergado o debut, pensado um pouco mais, reavaliado a situação e não tentado abafar um caso ou defender uma menina que o GP, na verdade, nem se importaria tanto se ela estivesse ou não na line-up. Ninguém conhecia a Garan. O grande público, ela era uma desconhecida. Então, ela estaria no line-up e ninguém se importa. Exatamente. Então, a Raib colocou em xeque um grupo inteiro, um sucesso de um grupo inteiro por causa de uma integrante só. Isso não foi uma decisão muito inteligente da empresa. Eu acho também, nós achamos também que daqui pra frente as empresas têm que tomar muito cuidado em criar um conceito por trás do número de integrantes de um grupo. Porque, assim, escândalos no K-pop, pra nós, não são escândalos tão grandes. Mas, pra eles, qualquer coisa, um fio de cabelo é capaz de expulsar alguém de um grupo. Então, assim, eles criaram o Les Seraphim em volta dessa ideia do anjo de seis asas e das seis meninas. E tem uma revistinha que ia sair com as seis personagens. Então, assim, muito do Les Seraphim girava em torno do fato que elas eram seis. Então, é bom pros grupos de K-pop daqui pra frente pensarem em eliminar esse tipo de conceito. Não vamos colocar nada em volta do número de integrantes que o grupo vai ter na lineup original porque isso não é muito inteligente, não. Outra coisa que foi atroz que a Isa começou falando, né, sobre como eles lidaram foi a demora pra eles darem um posicionamento. Porque, assim, logo quando surgiu esses exposed online, eles já deveriam ter falado alguma coisa. Mas demorou semanas. Eles foram começar a falar alguma coisa depois que o grupo já tinha lançado os primeiros teasers. Que era uma mentira, que eles iam processar, não sei o quê. E só depois de o Caldo ter entornado gigantescamente, que eles, obviamente, deram, né, uma explicação bem detalhada acerca do lado da Garan versus o lado da suposta vítima, mas foi muito depois, foi só quando, tipo assim, o time legal se revelou pra cora inteira e colocou um dossiê gigantesco sobre tudo que a menina tinha sofrido da mão da Garan à frente do público. Ou seja, quebraram até o sigilo, né, do que tava discorrendo ali na justiça. Como que eles não fizeram isso antes? Como é que eles, tipo assim, já que eles quiseram por tanto tempo lutar pra menina permanecer no grupo, por que que eles não atacaram o problema primeiro? Logo de cara. Foi tudo muito desorganizado. Mas independente do que você pensa sobre esse caso, com certeza tirar a Garan do grupo foi a melhor decisão que eles tomaram nesse momento. Porque mesmo se esse caso se prove falso eventualmente, tipo um caso Hwayong versus Tierra, não tem mais o que fazer. O público coreano já deu a sentença pra ela. E a gente sabe como a Coreia é implacável com pessoas que eles não querem no olhar público. Então, o melhor lugar pra ela agora, com certeza, é fora desses holofotes. É ficar por fora, deixar esse processo correndo com ela ali. Mas realmente, ela estando no olhar público, os coreanos não iam deixar ela, nem o grupo, em paz, vigorarem. E isso agora vale pras empresas também, pra eles fazerem uma checagem melhor, né, no background desses idols. A gente tem uma opinião de o porquê. Todo mundo fala, gente, meu Deus do céu, outra empresa que não fez uma checagem. Mas é porque o bullying na Coreia, se você não entende, é tipo sistêmico. Não é só ali, num ambiente escolar, menininhos e menininhas se provocando e tal, e sai do controle. É um bullying que acontece em todas as camadas da sociedade. Até por causa da configuração que a sociedade traz ali pras relações interpessoais. Essa coisa do extremo respeito pra pessoas que são ou sêniores suas, ou pessoas que são um a dois anos mais velhas, ou pessoas que têm mais dinheiro, ou pessoas que estão no lugar de poder. É um respeito extremo. Lógico que na nossa sociedade também o respeito é uma coisa que a gente acha legal e valioso de se ter. Mas não no nível da Coreia. Onde qualquer pessoa numa posição um pouco acima de poder a sua, você tem que dever muito respeito e muita reverência. Então as pessoas que geralmente estão nesses lugares abusam muito do poder. Então é muito comum a gente ouvir histórias de pessoas que apanharam de seus chefes, de apanharam de pessoas que são líderes das suas comunidades. É muito comum. O bullying na Coreia não acaba na escola. Ele só começa, na verdade. Então a gente vê isso em vários doramas retratados nas novelas. Você tá retratado nessas novelas? É porque acontecem na vida real, gente. Então assim, é por isso que eu acho que eles nunca fizeram background check, porque eles nunca confrontaram esse mal na sociedade coreana. E agora que a galera realmente os oprimidos vieram ao público falando que eles não aguentam mais, que eles estão tendo que ver esses demônios que eles varreram pra debaixo do tapete. É muito louco. Por isso que a gente fica tão chocado. É porque vários idols, com certeza, das primeiras gerações, eram bullies escolares e debutaram e a gente nunca vai ficar sabendo. Agora que a gente tá confrontado com esse mal, o mundo viu, né? Tiraram a cortina desse mal e a Coreia foi exposta pro mundo todo e pra eles mesmos. Por isso que tá todo esse rebuliço. Eu acho que daqui pra frente vai mudar um pouco a forma como as empresas recrutam os seus idols. Porque se tá rolando uma discussão em volta disso, vai ter que ter uma melhoria também. Mas agora que a gente já falou tudo isso, como que o Le Seraphim fica daqui pra frente? Logo depois que a Garão foi afastada do grupo, a Source Music aumentou as promoções das meninas como cinco integrantes pra ver como que a Coreia iria reagir às meninas como um grupo de apenas cinco. E não poderia ter sido melhor. A popularidade da Kazuha continua em crescimento. A gente fez um vídeo aqui sobre ela, inclusive falando sobre a japonesa mais popular da quarta geração. A popularidade da Makine Unche também cresceu muito na internet. Todo mundo começou a comentar porque ela ficou com muitas das partes da Garão, então ela começou a aparecer muito pra galera e todo mundo ficou, gente, como que a gente não percebeu que essa menina é super allrounder? Ela é muito boa, ela é maravilhosa. Então a popularidade dela cresceu demais também. E ela se tornou muito popular nos fóruns coreanos, tava todo mundo discutindo sobre ela. E ela saiu do lugar de ter talvez a menor fanbase, ou uma das menores fanbases do grupo, pra uma das maiores. E como a gente disse, Fearless continua no top 15, nos charts coreanos, mostrando o hit que essa música já é. Então cada dia a popularidade das meninas está aumentando e a gente fica muito feliz que os coreanos souberam separar o ranço que eles criaram da Garão com o resto das meninas, porque elas não têm nada a ver com isso. E cara, quando uma pessoa sai de um grupo de K-pop, nunca é o ideal. Todo mundo, assim, é muito cultural isso, de pessoas que são estandes de K-pop, de abraçarmos a lineup original de um grupo a partir do momento que a gente começa a estanear aquele grupo, se identifica com ele e quer entrar pro fandom. Então isso é muito normal, essa coisa da fidelidade com todos os membros, todas as meninas, todos os meninos. Então quando um membro sai de um grupo, nunca é aquilo que todo mundo almejava. Sempre é uma perda. Às vezes tem grupos que nunca se recuperam da perda daquele membro. Seja porque o membro era muito importante pra produzir as músicas, ou porque ele era um grande líder, ou porque ela era muito popular. E isso acontece direto. Mas existem alguns casos no K-pop que contrariam isso. Inclusive muitos casos no K-pop. A gente pode citar talvez o maior caso, né, e o mais atual, que é o caso da Sujin, né, a perda da Sujin, que era a Mendes, seria uma das faces do The Idol. A princípio foi um baque muito grande. Até hoje a gente sente muita falta dela. Mas as meninas, depois que ela saiu, conseguiram se organizar, conseguiram fazer as promoções certas, os lugares certos, pra continuarem ali mantendo vivo, né, a chama do The Idol pro GP coreano. E, cara, elas já eram literalmente a maior era da carreira delas. Conseguiram o primeiro pack dela nos charts coreanos com o Tomboy. Ou seja, a gente consegue vencer essas coisas sim. Tipo, o Leicerafim vai conseguir vencer essa também. Muitos podem não saber, mas o Wiener costumava ser um grupo de cinco integrantes. Até que em 2016, o integrante Nam Tae-ryan foi afastado e eventualmente saiu do grupo por problemas mentais e pessoais. Mas bom, né, o Wiener lançou logo em seguida Really Really, que até hoje é um dos maiores hits da carreira deles. E eles continuaram ao longo dos anos lançando muitas músicas que entraram pra história do K-pop. Inclusive agora eles voltaram com o comeback, né, I Love You, e tá no top 50 do Melon. Inclusive a Soyeon, em uma entrevista com eles, chegou a dizer que eles são uma inspiração pra ela. Porque se eles não conseguiram passar por tudo isso, elas também conseguiriam. Eu acho que é uma coisa parecida como eu. Eu acho que é mais parecida como eu. e eu acho que é uma coisa parecida como eu. Ah... Então eu acho que é mais preocupante. Ah... E assim também. Eu acho que... Nós teve um um grande problema. Eu acho que... Eu me lembrou... o time foi um pouco mais que eu sempre me lembro mas eu sempre me lembro eu realmente falando de Big Bang mesmo com a perda do Makinê Sungry por causa do escândalo da Bernie Sun que até hoje é um dos maiores escândalos da Coreia e sem sombra de dúvida o maior escândalo da K-Pop eles conseguiram ser Hei Gay mesmo quatro anos depois de ter nenhum comeback eles lançaram esse ano Still Life tiveram 800 packs e até hoje eles estão no top 15 do Melon Reis né gente? ou seja, eles conseguiram passar pelo pior e vencer e bom, a gente precisa falar do Axl porque logo nos primeiros anos do grupo o Axl perdeu três integrantes foi um baque atrás do outro e mesmo assim eles viveram anos gigantescos em suas carreiras eles tem 23 The Suns e eles são o único grupo do K-Pop que ganhou por cinco anos consecutivos melhor álbum no MAMA ou seja, eles viveram os seus maiores anos depois da saída desses meninos do grupo e vários outros grupos já passaram por isso o Wonder Girls, o Sonya Shidei, o A-Pink, o Oh My Girl, o EXID o Girls Day perderam ou reformularam as suas lineups e viveram as melhores eras das suas carreiras depois disso ou seja, o Lê e Serafim não vai a lugar nenhum elas estão bem, vai dar tudo certo pra elas inclusive elas vão ver as melhores eras se esse primeiro álbum em meio a escândalos foi tão aclamado comercialmente olha, o que tá por vir vai ser ainda maior então é isso gente, espero que vocês tenham entendido gostado, comenta aqui o que vocês acharam de toda essa situação em respeito ao Garam e é isso, assim que a gente tá nas redes sociais ou tudo sempre beijo tchau